Salve rapaziada! Antes de ver esse vídeo, machadado no like, pois a machadado no like faz com que a taverna cresça e apareça. Se inscreva no canal pra você que insiste em não ser inscrito no canal, não sei por qual motivo. Mas vamos lá. Ative as notificações e compartilhe os vídeos com os amigos. Tamo junto rapaziada! Depois da vinheta vamos falar de Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen. Tem coisa nova aí, hein? Bomba! Solta a vinheta! É isso aí rapaziada! Caraca hein mano! Anunciado aí no Twitter oficial do Kimetsu no Yaiba que teremos uma nova temporada sim! A terceira temporada de Kimetsu no Yaiba! Ainda não foi revelado né? A data de quando será revelado. Mas eu vou colocar aqui o trecho que o Lor Kayasso, muito obrigado a você! Onde que foi revelado? No Twitter, beleza? Ao meio-dia E33, certo? No dia de hoje que é 13 de Fevereiro de 2022. Mano, o hype tá grande hein! Bom, se a temporada da segunda temporada terminou bombástica, imagina como vai ser a terceira temporada! O que é bom do Kimetsu não fica aquele negócio de protagonista que apanha e sobrevive! O protagonista ainda continua vivo, mas enfim, os outros personagens co-protagonistas podem ou se machucam drasticamente! Não é um anime do mesmo né, mas do mesmo! É por isso que eu gosto muito de Kimetsu no Yaiba ou o Demon Slayer, como você preferiria o americanizado vai para o Demon Slayer! Mas enfim, cara, eu também tô muito feliz com esse aqui ó! Mano, uma outra informação dada também por Lor Kayasso, valeu Lor, mais uma vez! Tem boatos que Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, vai sair em janeiro de 2023, mas ainda não é nada confirmado! Não é nada confirmado! Mas vocês sabem como é que é o humor! Pode ser e como não pode ser! Aí a gente trabalha com a hipótese de que venha Jujutsu Kaisen! Uma nova temporada a partir de 2023! E aí, o que vocês acham? Será que vai virar? Será que vai virar? Será que vai acontecer? Não vai acontecer! Não sei o O! Mas essas duas informações aqui, essas duas informações de que o Metsu no primeiro plano, eu já fico ali! Porque o estúdio é bom, a história é boa, é muito bem feito, muito bem desenhada! O 3D, o CGI empregado, tudo isso que eu gosto de falar, muitas vezes nas lives da Taverna de Sovika! Muita gente reteriza o CGI do Tokusatsu, mas no caso do anime, impecável, impecável mesmo! Fico muito feliz! Estou na expectativa da terceira temporada e quando será que vai sair! Fique de olho na Taverna de Sovika, porque aí você tem todas as informações que nós vamos revelar para você! Espero que você tenha gostado desse vídeo do nosso Drops Bomba de Domingo! É, Drops Bomba de Domingo, rapaz! Mano, muito louco, né? É isso aí! E é por isso que eu digo, Selo Laica Pro! Venha beber na Taverna de Sovika! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui é a loucura, acontece? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Hoje é domingo, hoje é dia de bebida!